Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler em Salmo 103. 103, acompanhe essa leitura comigo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens e de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Meu querido, às vezes nós precisamos reconhecer a grandeza, o amor de Deus, a benignidade de Deus para conosco. Quantas vezes nós acordamos de manhã e nós não agradecemos a Deus pela noite. Muitas vezes nós já levantamos mal-humorado. E nós estamos começando um ano em que tudo nesse ano tem a tendência de ser ruim. As expectativas, as estatísticas dos especialistas é que será um ano de muita crise, que será um ano de muitos desempregos. Então, meu amigo, é o momento de nós estarmos bem com Deus. É o momento de nós estarmos bem conosco, com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, por mais difícil que esteja a nossa situação, nós precisamos estarmos felizes conosco. Porque se nós estamos bem com nós mesmos, com a nossa alma, com o nosso espírito, nós temos grandes chances de vencermos qualquer dificuldade da vida. Mas para nós vencermos as dificuldades da vida, nós precisamos estarmos abraçados com Deus. É por isso que o salmista, ele diz, Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele que te cura, é Ele que te enche a sua boca de risos. Porque não adianta só a nossa carne, só o nosso físico sorrir, Mas a nossa alma está angustiada, o espírito triste, abatido, enfermo. Aquela pessoa que sorri para os outros, mas dentro dela chora, dentro dela geme. Então, meu amigo, a única pessoa que pode fazer com que o teu espírito, a tua alma, seja alegre, seja sorridente, seja sadia, somente Deus. Somente Deus, porque Deus Ele é espírito, e Ele pode comunicar com o teu espírito. Então, você precisa dar a oportunidade para Deus entrar na sua vida. Está escrito, Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, e eu cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, eu festejarei com ele, e ele festejará comigo. Mas você precisa abrir o teu coração, você precisa abrir a tua mente, para que Deus possa usar você. Para que Deus possa morar no teu coração. Para que Deus possa morar na tua mente, e você deixar de pensar em coisas ruins. De repente, você só consegue ver obstáculos, você só consegue pensar em coisas ruins. Pensar no desemprego, pensar na doença, pensar na tristeza, pensar nas dívidas. Deixa Deus entrar na sua mente, deixa Deus entrar no teu coração, E ele vai encher o teu espírito de sorriso, de alegria, de saúde, de festas. Ele quer festejar com você, ele quer morar dentro do seu coração. Por isso, meu amigo salmista, ele diz, Bendiz, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Não esqueça dos benefícios que Deus tem feito para você, e ainda está fazendo. De repente, você está desempregado, mas você tem saúde. Para você conseguir um emprego, já é motivo de você agradecer a Deus. De repente, você está endividado, mas quem nesse mundo não é endividado? Você precisa olhar para o lado positivo da situação. Todo ser humano endividado, os bilionários desse mundo, tem bilhões de dívidas. Tem bilhões de dívidas. Quantas vezes você vê na televisão bilionários devendo bilhões? Isso é o natural. Todos nós que vivemos nesse mundo, nós estamos em constantes dívidas. Temos dívida daqui, dívida de uma coisa ou de outra. Mas o mais importante é termos a presença de Deus dentro de nós, para que nos ajude a ter força. Quando você tem Deus dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua casa, você supera tudo isso com muito mais naturalidade. Deixa Deus entrar na sua vida hoje, meu amigo. E Ele vai mostrar para você um caminho. Quando nós temos problema, mas nós temos Deus, temos alegria, temos aquela paz de espírito, A porta aparece diante de nós, escreva isso. A porta aparece diante de nós, quando nós estamos bem conosco mesmo. E para nós estarmos bem conosco, nós precisamos ter Deus dentro de nós. Jesus, Deus, Ele é a paz na guerra. O mundo pode estar virando de ponta cabeça, mas quem tem Deus está tranquilo, está em paz. Porque você sabe que Deus é maior do que todas as coisas. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.